uma ótima tarde pra você bem vindo está no ar o car online ao vivo até as 5 da tarde e hoje estamos super, ultra, hiper poderosos e antes de eu dizer a minha fantasia você deve estar se perguntando por que a Carol não está de super herói lógico que eu estou de super herói afinal de contas eu escolhi a mulher invisível pra fazer o programa de hoje então se de repente eu estiver aparecendo e sumindo na tela não se preocupe esse é o meu super poder de hoje e só pra gente lembrar o texto de abertura, finalzinho do texto de abertura é de Joseph Campbell e se chama A Última Fase tá bom? e a gente vai continuar assim batendo papo, afinal de contas é um programa de super heróis e falando em super heróis, onde estará o nosso super DJ? o que ele estará fazendo nesse momento? super DJ, eu preciso que você venha pra esse nosso programa super DJ, onde está você agora? super DJ, eu preciso que você leve aいます O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá tão ruim esse DJ, esse tantinho tá... Ô, Máximo! Nossa, eu tô malhando muito. Mas, cara, cadê a Amandinha? É uma pergunta, mas quando estará a nossa Cyber Girl superpoderosa de hoje? Cadê a Amandinha? Amandinha, onde você tá? Amandinha, cadê você? Vamos participar? Ah, venha participar. Saí, a Amandinha! Mulher Maravilha, boa tarde, Amanda! Até que enfim, cheguei. Agora Mulher Maravilha. A Amandinha, de Mulher Maravilha, você tá um arraso. Vou te falar uma coisa, viu? Carol, eu também adorei os seus superpoderes. A Mulher Maravilha tem muitos, mas a Mulher Invisível, que charme, hein? Invisível, Carol! Amandinha, me conta uma coisa, você tá trabalhando muito de Mulher Maravilha? Trabalhando um monte, eu sou super ágil e sabia que a minha força, Carol, é comparável até a do super-homem. Olha, quer dizer, a gente tem o duelo de titãs hoje aí, a Amandinha, Mulher Maravilha, vezes Michael Super-homem. Ô, Carol, eu vou te dizer uma coisa, força comparável ao super-homem, ela não tem, não. Tem sim! Tô bonita no vídeo, olha lá, olha que belezura que tô eu hoje. É só na Invisível. Miau, né, pra você aí que me fez colocar essa roupa e ficar uma mulher gata. O que vocês aprontam comigo? Eu tava tão bem de Mulher Invisível, vamos, tá rindo, né, manda rir mesmo, rir bastante. E foi o pessoal, os telespectadores que pediram, e eu também não tava mais aguentando ver a Carol. Não ver a Carol, né? Ela não viveu aqui, né? Gente, eu tinha ficado tão bem de Mulher Invisível, mas agora eu vou buscar o culpado por tudo isso aqui no Carol Online. Ele tá aqui com a gente, pode passar, não vale, tá, Carlos? Vem cá, bem-vindo ao Carol Online. O Carlos, pessoal, que foi que votou a enquete, a nossa participação. Sendo aqui com a gente, Carlos, bem-vindo, fica à vontade. Como é que é assistir o programa, assim, ó, de trás das câmeras? É bem uma sensação diferente. Tá, vamos tirar a máscara, né? O telespectador já viu que você é o Homem-Aranha, tá valendo, tá bom? Eu fiquei tão bem de Homem-Aranha, mas... Não tá mole arrumar a fantasia por aí? Procurei e não achei a fantasia. Então, vou falar por que você não achou, porque você não foi lá na Pífer, pessoal. A Pífera, a casa lá de festas da Pífera, na Rua Cis Figueiredo. O pessoal Alex, o gerente de lá, e a Carol Minha Chará, que deixaram a Mandinha, Marco e eu aqui, ó, em clima de festa, fantasia. Lá tem fantasia, lá tem tudo pra sua festa. Pessoal, o pessoal lá foi bacana com a gente.